A Dragon é uma das frutas mais fortes de todo o mundo de One Piece Tanto que o Luffy precisou do modo Nika pra derrotar o Kaido Mas e se eu falar pra vocês que eu criei o modo Nika da Dragon? E hoje eu vou tá conseguindo desbloquear essa forma Atualmente no mundo de One Piece eu já sou bem poderoso Até porque eu sou um Yonkou Mas eu vou falar pra vocês que eu sou um Yonkou meio pobre, né? Até porque eu não tenho nenhuma casa e muito menos uma fruta Oh pai, só gratidão! Sim galera, eu sou apenas um espadachim E eu tenho várias espadas comigo Tipo a Ioro, a espada de Oden, a espada do Reign, a triple katana do Zoro E até mesmo a Griffon do Shang Mas hoje meus objetivos é um pouco maior Sim galera, chegou a hora de evoluir como pirata Até porque hoje eu quero tá fazendo o meu navio pirata E também quero tá conseguindo pegar uma fruta lendária e despertar essa fruta lendária Ou seja, eu não quero só ter uma fruta Eu quero ter uma fruta e despertar ela Ai, 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 esse daqui vai ser um baita trabalho, rapaziada Mas bem aqui na frente tem o Tom, galera Sim, esse daqui é o Tom E o Tom é a pessoa que faz barcos no mundo de One Piece Tanto que se eu vier aqui falar com ele, ó Ele vende vários projetos de barco pra mim E eu quero tá comprando um navio pra viver, né galera? Até porque não tem como ficar vivendo sem navio, né? Hum, será? E aqui ele vende alguns navios bem legal, ó Tipo o Submarido do Lau, que é bem bonito Temos o Sunny e será que tem... Hum, tem o do Shanks, galera Eu quero tá fazendo do Shanks, mano E o do Shanks, ele custa 50 Belis acumulado e 10 Martelo Pô, Belis não vai ser problema pra mim não, galera Porque, ó, aqui no meu inventário eu tenho muitos Belis acumulado, ó Com mais de dois packs, eu acho A única coisa que falta pra mim é fazer os Martelo Pra fazer os Martelo, rapaziada Eu vou ter que pegar muita madeira Eu só não sei se a quantidade que eu tenho de minério vai ser o suficiente Pra tá fazendo 10 Martelos Mas se não for, vou ficar muito triste Porque eu vou ter que ir atrás de outro barco, galera Mas eu quero mesmo o do Shanks Ó, eu consigo fazer aqui 10 blocos de ferro E 9 blocos de diamante E eu vou ter que fazer bastante graveto também, galera Eu não sei se vai ser o suficiente pra fazer os Martelo Ah, eu só consigo fazer 4 Martelo, galera Talvez até pegando todos esses Minérios aqui que eu tenho Eu não vou conseguir fazer todos os Martelos que eu preciso Deixa eu ver Consegui fazer apenas 6 Martelos Ou seja, faltam 4 Martelos pra eu conseguir o meu barco Porém, eu não tenho mais Minério, galera Mas pra eu conseguir Minério vai ser muito fácil Eu vou aproveitar que na minha espada tem Quilhagem 3 Eu vou ficar derrotando todos os Marinheiros que eu encontrar pela frente, galera Por quê? Porque os Marinheiros vai me dar Point Up E eu vou tentar pegar 3 packs aqui de Point Up, galera E vou fazer tudo de Point Up acumulado E vocês vão entender o porquê eu quero fazer isso Tá, galera, 4 packs eu consigo fazer 28 acumulados Eu não sei se vai ser o suficiente Mas eu quero estar passando de nível, galera Porque passando de nível eu vou ganhando essas caixas aqui É sério que veio um Marinheiro aqui, né? Tá acabando Marinheiro Cara, se fosse você não faria isso, né? Mas beleza Mas bom, galera Com essas caixas aqui talvez eu consiga pegar mais ferro, né? Na real, talvez não Eu consigo pegar mais alguns ferros E eu consegui fazer o total só de mais um bloco, cara Nossa, galera Eu vou ter que ficar farmando muito então, mano Meu Farms aqui não foi o suficiente Eu quero muito o barco do Shanks, cara Então eu vou continuar farmando aqui Tá, galera Eu quero pegar pelo menos só mais uma caixa E espero que nessa caixa venha 9 ferros Deixa eu ver Será que veio 9 ferros? Não, veio 9 ferros Não, veio só Tá, eu vou usar esses 15 Point Up acumulado Que eu tenho, galera E eu vou conseguir passar de nível uma vez só E eu vou conseguir comprar só uma caixa Comprar não Abrir só uma caixa Eu espero que tenha vindo pelo menos 9 ferros Pra eu estar fazendo só mais um bloco Aí, vindo mais um bloco, galera Eu consigo fazer mais um martelo Ou seja, eu tenho 8 martelos Não é o suficiente pra comprar o navio do Shanks Mas pelo que eu tô vendo aqui com o Tom, galera Eu consigo comprar um navio diferente já Que é um navio que custa 8 Que, no caso, é o navio do Lau, galera E eu vou comprar ele, mano Sendo bem sincero Eu quero ter um navio diferente Então eu vou comprar o do Lau Eu não consegui ter o do Shanks Mas o do Lau tá ótimo E eu vou colocar bem aqui, ó Esse navio Deixa eu só pegar aqui, ó Beleza, galera Agora que não tem mais o baú aqui Eu vou começar a construir O nosso submarino do Lau Que é só ficar segurando aqui o botão direito Que ali do lado você vai vendo, galera Tá meio que construindo o nosso navio Calma Pode demorar um pouquinho Mas vai ficar pronto, galera Vai ficar pronto, cara Aê! Se liga no submarino do Lau, tropa Tá bem aqui, ó E agora essa daqui vai ser a minha casa Eu não vou ficar mais morando ali com o Rayleigh, não, galera Agora eu tenho a minha própria casa Na real, meu próprio navio, né Acho que todo pirata tem que ter o seu navio Vou tentar subir aqui nele Vamos lá E eu quero estar vendo as coisas que tem aqui no meu navio, galera Primeiramente tem a minha cama Onde eu posso dormir Perfeito E aqui tem algumas coisas Olha, galera Tem até a roupa do Lau Aqui tem a roupa do Lau Tem aqui um baú, galera Olha, esse baú tem muito dinheiro Cartagem de procurada Estrela E tem até mesmo, galera Uma opi Que no caso é a roupa do Lau Tá, mas eu vou estar pegando aqui esse baú Porque vai ser muito importante pra mim, galera E eu quero ver se aqui embaixo tem mais algumas coisas Mas tem mais baús Tem chave Olha isso, velho Tem umas coisas bem importantes aqui, galera Foi bom eu ter feito esse submarino do Lau Porque pelo menos eu ganhei uma ruta ali Talvez eu possa estar utilizando Que é a opi E também estou ganhando alguns baús Pra estar vindo, né, galera Pelo que eu estou vendo aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa Eu não sei se vai vir, não Acho que não tem Porque também é pedir demais, né, galera Se tiver mais coisa Pô, mas isso daqui é mais do que o suficiente, hein, rapaziada Olha isso, velho Me deu uns itens bem favoráveis Podemos dizer que o nosso primeiro objetivo foi concluído Até porque, galera A gente tem agora a nossa casa Agora falta ir pro segundo objetivo Que no caso é conseguir a minha fruta Pá, galera Estamos de dia E agora eu vou atrás de conseguir a minha fruta Pra conseguir a minha fruta, galera Eu vou sair quebrando vários baúzinhos Tipo esses baús aqui de ouro De ferro Eu acho que só não vou quebrar de madeira Mas eu quero quebrar mais de ouro e de diamante Pra gente estar conseguindo uma fruta lendária, né, galera Porque uma fruta lendária é o que eu quero, né A gente já tem ali a opi Que é uma das frutas lendárias Mas eu quero uma fruta lendária Que seja mais forte que a opi, mano Tem um baúzinho aqui de diamante Eu vou sair pegando os melhores baús, galera Porque eu quero estar pegando uma fruta boa, né Pra conseguir pegar uma fruta boa Além de pegar muitos baús bons Eu vou ter que ter muita sorte, tá Porque não é só porque eu boei de diamante Que vai vir uma fruta ótima, não, galera Eu vou ter que ter sorte Tá, galera Eu tenho que comprar duas chaves Calma, eu tenho que comprar uma chave de esmeralda Porque eu tenho um baú de esmeralda Eu tenho que comprar três chaves de diamante Eu nem sei se o dinheiro que eu tenho Vai dar pra comprar, galera Mas eu vou tentar, ó Três chaves de diamante aqui De ouro eu vou comprar aqui Nossa, são cinco que eu tenho que comprar, galera Com certeza eu não vou ter pra comprar cinco Mas pelo menos eu consegui comprar três Eu acho que esse aqui tá mais do que eu fiz sim, hein Vai dar pra comprar até quatro ou dar de ouro Boa, só não vou ter chave de ferro E agora, ó É só preparar assim, ó Pra gente abrir os nossos baús, galera Eu vou abrindo por ordem, hein Tá, eu quero ver se eu consigo uma fruta lendária, galera Vamos lá Primeiramente eu vou estar abrindo aqui Um baú de madeira Ó, ele veio uma fruta, acho que é rara Será que é a gomo que vai vir, galera? Vem a gomo, galera Vem a gomo Boa, mas não é a gomo que eu quero, não Nossa, mas que sorte, galera Nossa, que sorte, cara Beleza, vamos abrir então aqui mais um baú Ele veio mais uma fruta rara Qual fruta vai vir agora? Opa, veio a mago Sai daqui, pirata Eu tô abrindo frutas, mano Vem aqui uma mago Que é uma logia, galera Eu acho que ela já é lendária, né Ela é rara Hum, vamos ver agora Agora veio uma fruta ruim, tá A verde é ruim Nossa, eu nem sei qual fruta é essa, galera E agora veio uma preta Que é a pior de todas Meu Deus, vem uma bomba Nossa, fruta da invisibilidade Cara, eu quero pegar uma fruta muito boa, galera Mas eu acho que a fruta muito boa Aqui nesse baú Não vai vir não, hein Eu acho que vai vir aqui no De diamante ou no de esmeralda Tem que vir no de diamante Nossa, preta não, cara Que isso Olha isso, galera Ah, não Ah, não Eu tô com azar Não, não Não é possível, galera Só tá vindo fruta podre pra mim, cara Ó, vou abrir um de esmeralda Se vier uma fruta ruim Eu vou ficar muito magoado Ah, não é possível Nossa, galera A minha melhor fruta Peguei num baú de madeira Olha isso, cara Só fruta podre, mano Não vou jogar fora, galera A minha melhor fruta Peguei num baú de madeira Que tristeza, velho Não, não quero, não Não quero Eu vou formar mais dinheiro, galera Porque eu quero abrir mais frutas, mano Essas frutas aqui não dá, não Vou até pegar aqui, ó Vou colocar tudo aqui, ó Vou até arrumar meu inventário, galera Pra acumular tudo de pack de beliz, mano Não quero Essas frutas aqui vêm muito ruim Eu quero frutas boas E depois de mais de uma hora Farmando no meu mundo de ambice Finalmente chegou a hora De conseguir abrir mais baús Tem que comprar quatro chaves de esmeralda Tá, não sei se meu dinheiro vai ser suficiente, galera Que eu tô com muitos baús Mas beleza Eu tenho que comprar cinco chaves de diamante Consegui comprar de diamante E agora de ouro vai faltar Nossa, eu vou conseguir comprar só poucas de ouro, galera Talvez só duas de ouro Nem duas, eu vou conseguir comprar só uma de ouro Olha isso Não deu quase nada aqui meus baús, cara Meu dinheiro, no caso Tá, mas pelo menos eu tenho muita lendária, mano Tem que vir uma fruta boa, galera Vou começar abrindo aqui os de diamante Nossa, mais um preto Não quero Tem que vir amarelinho, galera Aê, amarelinho Lendário Lendário, por favor Que venha a fruta que eu quero, galera Venha a fruta que eu quero, galera Venha a fruta que eu quero Ih, ah, não veio, cara Vem uma fruta ruim Vou ficar abrindo, galera Até vem a fruta que eu quero Ó, ali piscou uma rara E aqui piscou a normal Vamos ver essa última Nossa, outra normal, galera Pelo menos eu peguei outra goma aqui Que pode servir como troca E agora chegou a hora, né Da gente abrir o melhor baú de todos Eu vou abrir dois dois, galera Nossa senhora Piscou, hein Piscou, hein Eu acho que vai vir uma boa Ah, veio uma lendária Mas não veio a que eu quero, galera Vamos lá Por favor, vem a fruta que eu quero Agora, galera Agora Tem que vir agora Piscou lendário Por favor Galera, veio uma fruta boa Mas não veio a que eu quero Não veio a que eu quero Eu vou chorar Eu vou chorar Mas, galera Eu sou brasileiro Eu nunca desisto Eu não vou parar Até eu conseguir a fruta que eu quero Veio, galera Consegui Consegui, rapaziada Vocês viram Na minha frente Na minha frente, galera Consegui Ufa Caraca, mano Eu gastei todo o meu dinheiro Olha o tanto de fruta Que tem no meu inventário, cara Eu achei que eu não ia conseguir, galera Eu achei que eu não ia Sim, galera A fruta que eu queria É a dragon, mano A Uo Uo No Mi Vocês devem estar se perguntando Por que eu queria tanto a dragon, galera Mas eu já vou responder pra vocês Agora é só vir aqui, ó E ativar os poderes da minha fruta E eu já tenho aqui, ó Dragon híbrido E também tenho um ataque, galera A forma híbrida da dragon Ela me dá força 7 Ou seja Já é mais forte do que o meu modo E pra farmar com isso daqui, galera É um absurdo, mano O porquê é um absurdo? Olha aqui, ó Um tapa só Eu vou derrotar muitos mobs, velho Tipo, muitos mobs mesmo Eu vou até mostrar aqui pra vocês Que não é brincadeira Tirei aqui já a minha forma híbrida da dragon E eu vou pegar aqui um carcais procurado Vai Eu vou pegar aqui dos ouro de um ano Que é bem forte Nossa, olha o tanto de fruta aqui que eu confio E olha o tanto de fruta aqui que tem, galera Meu Deus do céu, cara Tá guardando tudo Mas se liga, rapaziada Vou tá utilizando aqui a dragon Vou colocar os ouro de um ano aqui Que tem 10 mil de vida Ativa aqui o haki E olha o dano, mano Olha o dano que eu vou tá dando nele, galera É muito dano, cara Eu vou conseguir derrotar aqui os ouro Sem dificuldade alguma Olha isso Logo, logo Em menos de um minuto Ele já vai entrar pra vida amarela E ele tem 12 mil de vida Não é nem 10 mil de vida, galera Então, ou seja Pra quem é espadachim, galera A fruta da dragon É uma das melhores Que tem aqui na One Fruit pra você farmar E eu sou um espadachim, né Se liga, já vou derrotar aqui os ouro, galera Os ouro nem saiu do efeito do haki E eu vou derrotar ele Olha lá, ele começou a me atacar Mas já era, galera Não vai dar em nada, não, mano Porque a minha fruta é muito forte Até ele usou esse ataque aqui em mim, ó Não vai dar em nada, galera Porque eu já derrotei os ouro Muito rápido Só que eu vou falar pra vocês Nessa versão que eu estou jogando Existe o despertar da dragon O modo Nika da dragon E é ele que eu quero ir atrás hoje, galera Do modo Nika da dragon Mano, que absurdo, né, galera A dragon já é muito forte Imagina o modo Nika dela, cara Vai ser muito bizarro E pra conseguir o modo Nika da dragon, galera Eu tenho que encontrar um certo alguém Ele tava até andando por aqui um tempinho atrás Eu vou ver se eu encontro ele Ele tava por aqui, galera Eu quero ver se eu encontro ele, mano Ele tem um casaco bem estiloso Olha aqui, galera Tá bem aqui na frente É com ele que eu preciso falar Sim, o Doflamingo Cara, deixa eu só derrotar esse bicho aqui antes, mano Porque se não é esse bicho que vai fazer eu acertar o Doflamingo Esse Doflamingo, essa de abrir a gaiola aqui Deu ruim, né, galera Aí eu não vou querer lutar com o Doflamingo, não Pronto, eu derroto ele aqui E perfeito, galera Falando aqui com o Doflamingo Ele troca uma estrela pela raid Olha aqui, ó E com a raid você consegue despertar sua fruta E ele troca a gomo por uma raid Eu tenho duas gomo E ele também troca a mera pela estrela Agora que eu tenho essas duas estrelas aqui, galera Eu consigo tá comprando a nossa raid E iniciando essa raid Eu vou tá conseguindo despertar a minha Nika da dragon Só que antes de tudo, né, galera Vou pra minha casa dormir Porque eu não quero fazer isso aqui de noite não, hein, rapaziada É o bom que eu já vou farmando até comida aqui Com a minha profissão de cozinheiro Agora que tá de dia, galera Dá pra dar, hein Eu acho que eu vou em busca da minha jornada De despertar a minha fruta E meu Deus do céu, cara Eu já tô até um pouco medo Porque é difícil, galera É muito difícil Mas beleza, vamos lá então, galera Vamos iniciar aqui a minha raid Vai vir o Katakuri Com 30 mil de vida, galera Assim, a primeira parte eu tenho que derrotar o Katakuri Vamos colocar aqui a dragon Ativa meu laço Perfeito Vambora, moleque Vambora, moleque O Katakuri tá dormindo ainda Tem que acordar ele Toma, galera Agora o Katakuri tá vindo pra luta Nossa, tem que tomar cuidado Porque ele é forte, tá, galera? Tão que ficar olhando bem a minha vida Katakuri não é brincadeira, não Mas eu arranco muito dano nele, cara Força 7 é bem absurdo, cara E o bom que ele ainda tá no efeito do Haki do Rei Galera, o Katakuri começou a invocar os biscoitos dele, mano Tem que tomar cuidado Porque esses bichos do Katakuri é forte também Eles atrapalham bastante E ele dá bastante dano, galera Mas beleza Vamos que dá pra dar ele, vai Vamos que dá pra dar ele O Katakuri tá tomando muito dano aqui Eu tenho que aproveitar a força da minha fruta, galera Tem que aproveitar a força da minha fruta aqui Beleza Toma muito cuidado Sai daqui, xadrez Nossa, tô com 180 só de vida, galera Sai fora, Katakuri Tá, tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Vamos lá, Katakuri Aproveitar que você tá aí dormindo Tá, vamos Galera, o maior problema não é nenhum Katakuri, mano É o que vem depois O Katakuri é só a parte 1 da raid Mas beleza Dá pra dar ele, dá pra dar ele Dá pra derrotar ele, galera Ele já tá ficando aqui com metade da vida Tá, eu tenho que derrotar ele Antes de acabar o meu tempo de Dragon Tá, eu tô começando a tomar dano agora, galera Tô com a minha vida começou a mostrar ali Tá, vou sair pra regenerar Porque ele tá ali, galera Ele tá ali, ó Cara, eu vou usar o poder da Dragon Toma, toma Olha isso, eu explodindo ele Que pilantra Tá vindo pra cima de mim aí, seu bunda mole Vou explodir de novo Tá, eu errei Então vamos lá Tá, galera, tô com a vida Toma cuidado Tá, tem que tomar cuidado, mano Vou comer pra regenerar Vamos pra cima, família Vamos pra cima Nossa, ele dá muito dano, cara Esse é o maior problema, velho Ele dá muito dano, galera Galera, o Katakuri bugou, mano Nossa, o Katakuri tá muito esquisito Ele tá começando a usar os poderes da fruta dele Caraca Mas calma aí Vai dar pra derrotar Dá pra derrotar, mano Ele tá com a vida, galera Eu só tenho que tomar cuidado Ele bugou, mano Ele tá penhão aqui Vamos que vai dar pra Dali Vamos que vai dar pra Dali Beleza, tô com a vida Derrotei o Katakuri Boa, boa Consegui derrotar o Katakuri, galera Tá, vamos pegar o cachecol dele Que ele droga o cachecol Cadê o cachecol? Dropa, 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 dropa Cadê? Tá aqui o cachecol dele Vamos tirar isso daqui, galera Que agora vai vir a parte 2 da Rage, mano A parte 2 da Rage que é complicada, galera Sim, mano A parte 2 eu tenho que tá derrotando O Luffy Nika Com 30 mil de vida Mas derrotando o Nika, galera Eu já consigo tá liberando o Nika da Dragon Mas, mano, não é fácil Não é fácil Na real, eu quero tá vendo se eu já liberei, né, mano Eu posso ter liberado E eu não sei Calma aí, então O que eu quero tá fazendo esse teste aqui, galera Vamos ver se eu já liberei aqui o Nika da Dragon Só derrotando o Katakuri Ó, vou transformar aqui em Portia acumulado Vamos liberar aqui, galera Pegar os ataques da minha fruta Vamos ver Vamos ver Não, não liberei ainda o Nika da Dragon, galera Eu tenho que tá derrotando o Luffy mesmo Tá, vai dar um trabalho, hein, galera Ai, que agora é problema, hein Mas demorou Vamos lá, então, mano Quem não arrisca não petisca, né, meu mano Luffy? Vai usar esse Haki do Rei aí cansado em mim, cara? Tá, eu tenho que derrotar o Luffy Eu só tenho que tomar cuidado, galera Porque o Luffy, ele é mais forte do que o Katakuri, mano Então eu tenho que tomar muito cuidado Mas dá pra derrotar o Luffy, galera Mas assim, depois que eu derrotar o Luffy Vocês vão ver o modo Nika da Dragon em ação, galera O negócio vai ser como? É insano E o bom que esse item aqui do Katakuri que eu acabei de pegar Ele me dá uma regeneração muito alta, galera Ele me dá uma regeneração 4, se eu não me engano Então eu posso ficar aqui, ó De frente com o Luffy, ó Tomando dano Que essa minha regeneração já salva Tá, o Luffy até agora não tá usando skill, galera Tô conseguindo bater nele bastante Galera, meu tempo de Dragon tá acabando, hein Eu vou ter que tomar muito cuidado agora Vamos ativar o Cascol Usei agora o Haki do Rei E beleza, agora vai dar pra dar ali, galera Nossa, agora dá pra dar ali pra derrotar o Luffy, mano Ele ficou pequeno Ele ficou pequeno E ele tá com pouca vida, galera Ele tá pequeno E burro, moleque Derrotei o Luffy Eu derrotei o Luffy Nika, galera Caraca, conseguimos completar nossa raid Vem aqui, baúzinho Esse baú aqui vai me dar muito point up Olha o tanto de dinheiro que ele me deu, galera Caraca Fora que alguém quer a garra do Barba Negra O bom que tem muito item ainda no chão, galera E eu consegui pegar aqui Nossa, chave A chave ele dropou Ele dropou também um baú rubi Tá, mas o mais importante mesmo, galera Não é nem nada disso não, mano É, além de eu ter liberado o Nika da Dragon Eu ganhei 60 point up acumulado Eu vou tá utilizando todos esses 60 point up acumulado, galera Pra ver se eu consigo chegar no nível 70, mano Que no nível 70 eu já tô bem próximo de me tornar um rei dos piratas Vamos ver, ó Tô farmando aqui Vou tá utilizando tudo aqui E eu cheguei no nível 67 Perfeito Eu vou guardar esse resto aqui, galera Porque eu liberei muita coisa, cara E é muita coisa que pode ser útil pra mim também Mas chegou a hora, galera Chegou a hora de eu pegar o Nika da Dragon, mano Aqui, ó Gear 5 Ice Dragon full form, galera Se liga no modo Nika da Dragon, mano Vamos lá Eu acho que eu tenho que usar o Haki pra liberar essa forma É, eu tenho que tá utilizando o Haki, ó Vamos lá, então, ó Uso o Haki E esse daqui é o Nika da Dragon, galera Mano, eu só tô um pouco bugado, né Mas é o Nika muito forte E eu quero tá testando o poder desse Nika Vamos tá colocando aqui o Zoro de um ano Galera, vocês viram da outra vez como eu derrotei ele, né Agora eu quero ver agora, galera Quero tá vendo como eu vou derrotar esse Zoro aqui agora, galera Vamos ver o dano Mano, eu sei que deve ser um dano muito alto, galera Muito alto Ó, vamos ver o tempo, ó Eu acho que eu vou derrotar esse Zoro aqui em menos de um minuto Olha isso Olha como ele já tá com a vida amarela Meu Deus, galera Já vai entrar pra vida vermelha Já tá com a vida vermelha E eu já vou derrotar ele Se liga Logo, logo eu derroto ele Eu acho que mais três tapas Um, dois Dois tapas Mano, derrotei o Zoro, galera Caraca, não Absurdo, galera Absurdo O Nika da Dragon é muito forte, cara Olha isso Além dele ser meio bonito, né Ele é meio bonitão Ele é muito bonitão, cara Ele é um dragãozão assim, tal Mas caraca, galera Conseguimos Desbloqueamos o nosso modo Nika da Dragon Agora eu posso falar que eu sou um pirata por conta